E no quadro Fala Município de hoje, a gente traz para você detalhes e destaques de Veranópolis na Serra. A cidade serrana, conhecida pela alta expectativa de vida, aposta na industrialização e na geração de energia para alavancar o desenvolvimento. A terra da longevidade, Veranópolis, que fica a 170 quilômetros de Porto Alegre, também ostenta o título de berço nacional da maçã. Mas há muito tempo o município não produz mais esta fruta em grande escala. Quem fala com a gente hoje é o secretário da Fazenda do município, Ricardo Ledur Gotardo. Muito boa noite, secretário. Boa noite, é um privilégio estar aqui com as senhoras. Muito obrigado. O que aconteceu com a produção de maçã, secretário? Bom, inicialmente é importante ressaltar que Veranópolis tem o título de berço, pois o primeiro pé de maçã foi plantado lá. Isso deu a característica da cidade ser o berço nacional da maçã. Por outro lado, a vocação da população migrou muito mais para o segmento industrial, tendo um pequeno polo metal mecânico e além da produção de energia. Lá tem uma indústria de biodiesel bastante forte, principal empresa do município, além de duas pequenas hidrelétricas que geram também energia. O que Veranópolis tem que outras cidades gaúchas não têm? Olha, a característica que diferencia Veranópolis, não só de outras cidades do Rio Grande do Sul, mas de outras cidades do Brasil, é a questão do estudo da longevidade. Na década de 80 e 90, tínhamos dados estatísticos que davam conta que Veranópolis tinha uma das principais mais altas médias de idade do Brasil. Lá, então, em 92, iniciou um projeto de pesquisa científica acerca das condições que proporcionam essa longevidade. Onde Veranópolis esconde, guarda os segredos da longevidade? Olha, sem falsa modéstia é na qualidade de vida. Claro, existe um conjunto de atributos que levam a uma vida mais longeva, mas os relacionamentos interpessoais estão elencados como um dos principais elementos. Convívio familiar, convívio entre os amigos, além de questões relacionadas à alimentação. A pesquisa do resveratrol, que é um dos elementos que compõem os vinhos mais populares, diga-se de passagem. O vinho Isabel, por exemplo, que é o mais popular que tem na banca do supermercado, é o que mais contém o resveratrol e o vinho fez parte da alimentação, porque é tratado como alimento também, da população da nossa cidade, que acabou levando para a longevidade. Agora uma pergunta do jornalista Mário Vivã, da Rádio Veranense. Ele pergunta o seguinte, secretário, Nestes primeiros quatro meses e meio de governo, quanto o município economizou com o chamado plano de contingenciamento? Olha, o município, além de um plano de contingenciamento, ele teve uma reforma muito dura administrativa, com redução de secretarias de 11 para 8, redução de cargos de um modo geral, despesa com o pessoal. Além de ter uma mudança na dinâmica de condução do governo. Eu vou falar aproximadamente, para não correr o risco de errar, acima de um milhão de reais de economia. E esse dinheiro foi investido aonde? Em que área, secretário? Primeiro, a questão da revisão da folha salarial, que foi abaixo do índice inflacionário, mas dentro de um patamar adequado e também bem percebido pelos servidores. Tivemos a renovação do contrato com o hospital da cidade, que é quem presta serviços de saúde com maior resolutividade. E também investimentos de pavimentação, que é um dos objetivos do prefeito, é melhorar as condições urbanas da cidade. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama e a gente espera vê-lo em breve aqui de novo no programa. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um privilégio.